Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta segunda-feira para agradecer por mais uma semana que se inicia, agradecer por mais um dia de vida, agradecer por tantas bênçãos que o Senhor nos concedeu na semana passada e agradecer desde já pelas bênçãos que nós temos certeza que vamos receber nesta semana. Hoje, ó Deus, nós queremos agradecer o Senhor por nos ter dado o maior presente de todos, o Teu Filho, como garantia de que o Senhor estará sempre conosco. Esse menino que vai nascer no Natal é a Tua garantia, Pai, de que nós não estamos sozinhos. Por isso, se o Senhor já nos deu essa garantia, nós queremos pedir agora que o Senhor possa tocar o coração de todas as pessoas que estão sintonizadas ou conectadas conosco e que estão se sentindo sozinhas, Pai. Aquelas pessoas que, mesmo sabendo que Jesus nasceu como Emmanuel, como Deus conosco, se sentem abandonadas, se sentem rejeitadas, se sentem mal amadas e por causa disso se entristecem, por causa disso choram, por causa disso adoecem e muitas vezes até entram em depressão. Queremos pedir ao Senhor que possa visitar nesse momento aquelas pessoas que estão passando por situações muito difíceis em relação à sua saúde. Pessoas que estão doentes em casa, pessoas que estão doentes no hospital, pessoas que foram diagnosticados com uma doença muito grave e pessoas que nem foram diagnosticados ainda porque os médicos não conseguem descobrir que doença é essa. Queremos pedir ao Senhor pelas pessoas que foram desenganadas, pelas pessoas que voltaram para casa porque o médico disse que já não temos mais o que fazer e pedir ao Senhor por aquelas pessoas que estão agonizando nos hospitais, no CTI, na UTI. Queremos pedir ao Senhor pelas crianças, Pai, que estão doentes e que precisam de alguém, mas que muitas vezes se sentem sozinhas e ficam com medo ali no hospital. Queremos pedir, ó Deus, pelas pessoas que estão se sentindo sozinhas dentro do seu casamento, no seu relacionamento. São pessoas que estão envolvidas com alguém, mas sentem como se estivessem sozinhas porque não se sentem protegidas, não se sentem acolhidas, não se sentem amadas. Pessoas que estão em um relacionamento, mas é como se estivessem já solteiras ou viúvas, se sentem completamente abandonadas, ficam carentes porque não têm atenção, porque não têm o carinho, porque não têm o amor daquela pessoa. Nós te pedimos, ó Deus, pelo pai e pela mãe, que se sente abandonado, abandonada pelo filho, pela filha. O pai e a mãe que ficou doente, o filho e a filha virou as costas. O pai e a mãe que fez uma cirurgia e o filho, a filha não foi visitar. E essas pessoas estão se sentindo sozinhas, Deus. Essas pessoas estão se sentindo largadas pela própria família, pelos amigos. Pedimos ao Senhor pelas pessoas que estão se sentindo também completamente desamparadas em relação à sua vida profissional. Pessoas que correm de um lado para o outro e não conseguem encontrar uma porta aberta. Pessoas que se endividaram. Pessoas que todos os dias recebem mensagens, ligações, gente batendo na sua porta, cobrando um dinheiro que essas pessoas não têm. E aí vem um desespero, e aí vem uma sensação de desamparo, de falta de proteção, de que não tem ninguém para ajudar. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor pode ajudar essas pessoas. Nós sabemos que o Senhor tem o poder, Pai, de ajudar, de transformar, de mudar essa história. Então, para que todos saibam que o Senhor é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Para que todos saibam que o nosso Deus é o Deus verdadeiro, é o Pai de Jesus Cristo, é o Deus vivo, Criador do Universo, que tem o mundo em suas mãos. Vem em socorro desses irmãos, Pai. Mostra para eles que o Senhor está conosco. Mostra para eles que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor não nos deixou sozinhos nesse mundo tão perigoso e às vezes até tão maldoso. Vem, Senhor, não só no dia 25 de dezembro, na noite de Natal, mas vem, Senhor, hoje, realizar na nossa vida as Suas promessas. Vem nos provar que o Senhor está conosco. Manifeste-se na nossa vida, Senhor, para que todos possamos testemunhar o Teu poder, a Tua glória, possamos levar ao mundo essa mensagem de que o nosso Deus está vivo e o nosso Deus tem cuidado de nós. Vem, Senhor, realiza em nós o Teu milagre. transforma a nossa vida, muda a nossa história e dá-nos a Tua bênção. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, receba aí onde você está a bênção do Senhor e que essa bênção te dê uma certeza. Eu posso estar no fundo do poço, mas eu não estou sozinho. Deus está comigo. Eu posso estar atravessando o vale da sombra da morte. mas eu não estou sozinho. Deus está comigo. Eu posso ser humilhado, maltratado, abandonado, rejeitado pela minha família, mas eu não estou sozinho. Deus, o Emmanuel, está conosco. Receba a bênção desse Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto